Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí aos palpites aí da federal e também da coluja dia de hoje né hoje que dia 30 de junho de 2018 hoje que o dia do camelo também o dia do avestruz o dia do burro nosso amigo japa tá ali ó tá no ar da graça galinha encantador forte então vamos ver aí que que aconteceu nos jogos de hoje aqui de fora deu 756 de repente dá uma 765 do macaco essa 169 aqui ó veio duas vezes aí ó então de repente dá uma 961 do leão 916 ainda borboleta essa 776 aqui pode vir uma 677 do peru de novo veio a 976 do fabinho então de repente dá uma 679 do peru 796 do viado essa 139 e pode vir o camelão aí com a 931 ou a 913 da borboleta essa 816 aí pode vir uma 861 do leão essa 165 aqui a viradinha lá do meu grande amigo vomir de repente pode vir aí um leão com a 561 uma borboleta com 615 né essa 373 aqui pode vir uma 377 aí do peru essa 716 aí pode vir uma 671 do porco 167 do macaco essa 788 aqui pode vir uma 877 aí do peruzão essa viradinha aqui também é uma que tá viradinha direto né então pode vir uma 445 aí do elefante essa 504 aqui pode vir uma 450 do galo essa 935 pode vir uma 953 aí do gato essa 949 aqui uma viradinha boa e pode vir a 994 do viado coelho 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 coel 017, que pode vir uma 710 do burro, ou uma 701 do avestruz. Essas aqui, viradinha boa, pode dar uma 520, aí do cachorrão, que é viciadinha. E a 882 também é outra viciada, que pode vir aí uma 288 do tigrão. Hoje é federal, né? E eu tô julgando aquele terno, 10, 30, 50. Olha, já tem o ar da graça aqui, 10 e os 50. Quem sabe agora na federal, junta aí os danadinhos, velho. É isso? Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de camelo aí com a 30, vou no urso com a 90, vou no galo com a 50, vou no burro com a 10 e vou no carneiro com a 26. Então, ó, camelo, urso, galo, carneiro, ó, camelo, urso, galo, burro e o carneiro, beleza? E essas daí são as centenas, ó. E eu, todo dia 30, eu gosto de julgar mais dezena com final zero. Sempre no dia 10, dia 20, dia 30, eu gosto de acompanhar as dezenas com final zero. Costuma dar certo, não é isso? Tá aí alguns duques de dezena bons aí e também alguns terno de grupo, né? E nas milhares eu vou de 13,30 do camelo, 29,90 do urso, 30,50 aí do galo, 23,10 do burro, 44,26 do carneiro e pode colocar outro aqui também, ó, a 10,30, que é chique, beleza? Inclusive valeu no duque. Ok? Tomara que a gente enche o tabla. Forte abraço a todos aí e boa sorte!